A letra também de Padre Cristo A nos perdoar, a cativar Em cada um de nós A esperança A gente colhe o que planta Diz o ditado popular Nada melhor do que acreditar Porque é assim Que Deus quer nos abençoar A gente colhe o que planta Então vamos plantar o bem A passar concórdia A justiça sem malícia Deixemos de lado A ganância e cobiça A gente colhe o que planta Diz o ditado popular Nada melhor do que acreditar Porque é assim Que Deus quer nos abençoar Se a gente colhe o que planta Diz o ditado popular Diz o ditado popular Pra ir e vir Pra ir e vir Falar de amor e gratidão De encher o coração De encher o coração De emoção E a Deus E a Deus E a Deus Nossa terra E a Deus E a Deus E a Deus E a Deus